E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch para duplicar carros sem utilizar o complexo? Bora lá então pessoal, esse glitch é um glitch antigo que está funcionando ainda da época que a gente duplicava no bunker. Ele é relativamente fácil, mas preste bem atenção nos passos, você vai precisar da ajuda de um amigo, os dois precisam ter o mesmo bunker, dentro do meu com precisa ter um carro gratuito ou um veículo que eu não queira mais, que essa placa desse carro vai passar para o veículo duplicado, o legal disso pessoal é que você consegue vender o veículo sem nenhum problema, a placa é limpa. Meu amigo está dentro do bunker dele e ele vai se registrar como chefe e vai me mandar um convite para entrar na organização dele. Eu vou puxar o celular e vou no convite, vou ficar com a tela de aceitar aberta, ao mesmo tempo o meu amigo vai para a tela de aposentar, aperta uma vez e fica naquela tela preta para confirmar. Eu vou contar 1, 2, 3 e falar já, quando eu falar já, ao mesmo tempo ele se aposenta e eu aceito o convite. Se deu certo, não acontece nada. Agora eu vou para a porta de saída do com, vou receber a mensagem para sair e meu amigo vai ficar em cima de se registrar e vai naquela tela preta para confirmar. Eu vou contar 1, 2, 3 e falar já, no 3 o meu amigo se registra e se aposenta, no já eu confirmo o X para sair. Esse é o segredo pessoal, eu faço a contagem 1, 2, 3 já, no momento do 3 o meu amigo se registra, eu falo já e eu aperto para sair. Enquanto eu estou saindo, meu amigo rapidamente se aposenta. Se tudo deu certo, eu apareço dentro do bunker do meu amigo. Olha que legal pessoal. Agora é só repetir o mesmo processo do glitch antigo. Meu amigo vai até a bolinha azul do com dele, eu vou aqui na mesa do mecânico, coloco seta para a direita, fico nesse menu e meu amigo vai na bolinha azul e recebe aquela mensagem para entrar sozinho ou entrar acompanhado. Ele vai clicar na parte de entrar acompanhado com membros do comando e amigos. Deu uma bugada, ficou tudo invisível. Agora eu vou no menu interativo e cometo suicídio. Vou aparecer lá nas docas. Agora o meu amigo vai pegar o centro de operações móvel dele e vai levar para fora do bunker. Eu vou aguardar ele sair. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID é a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal pessoal. Lembrem de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meu amigo já saiu lá fora. Agora ele vai sair da sessão. Ele ainda está aqui. Estou aguardando ele sair. Vai aparecer a mensagem que ele saiu. Assim que ele sair, eu vou chamar o meu centro de operações móvel. Já posso chamar. E agora vou solicitar o veículo que vai ser duplicado. Eu vou ligar para o mecânico e solicitar um LED retrô personalizado com placa zerada. Porém, isso não importa muito, porque o carro duplicado vai ganhar a placa do RH8 gratuito que estava dentro do com. Que ainda está, né? Estou aguardando o carro chegar. Eu chamei com placa zerada para vocês verem que teve uma mudança na placa na hora da duplicação. Muito legal, hein pessoal? Glitch funcionando. Você consegue duplicar carros com placas limpas. Vejam, é rapidinho para fazer. Basta você acertar o tempo com seu amigo lá dentro do com. Preste bastante atenção naquela parte do vídeo, ok? Agora eu vou entrar com ele dentro do com. Vou confirmar para substituir. E aí vai dar uma bugada para mim, pessoal. Vai começar a carregar tela preta infinita. Eu pela par e peço para o meu amigo retornar para a sessão. Assim que ele retornar para a sessão, a tela vai desbugar para mim. Às vezes, pessoal, na conclusão do glitch, você pode aparecer em frente do seu bunker. Ou, às vezes, vai aparecer também aqui nas docas. Pode acontecer as duas coisas. Estou aguardando o meu amigo voltar. A tela já está desbugando, então ele já deve estar entrando. Vou dar uma conferida. Assim que ele entrar, eu vou jogar uma corrida criada pela Rockstar. Eu vou até o lobby e saio. Meu amigo já entrou. Agora eu aperto o botão Options. GT Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar. E vou em Corrida. Vou logo na primeira. Pode ser Corrida Acrobáticas. Eu vou logo na primeira. Confirmo para entrar. Está carregando. Vai até o lobby. Na hora que aparecer a opção para sair, você sai. E aí, pessoal, quando você sair, o carro vai estar duplicado. Já com a placa nova. Está aí, pessoal, carro duplicado. Agora é só eu guardar ele dentro do meu com. Que também está aqui fora. Às vezes, como eu disse, você pode aparecer na frente do seu bunker. Aí você chama, devolve o seu com para o bunker. Entra com o carro dentro do bunker e guarda o carro lá. Você faz isso para salvar. O outro carro foi para lá na garagem inicial. O carro original continua lá na garagem. Onde eu chamei aquele LED Retro com placa personalizada. Ele fica lá. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí